Gente, começando mais um novo vídeo de Tales of Chile, apresentado por mim, eles ficam Sejam muito bem-vindos, peço de deixar que você deixe o like e que você aperta o botão para mais detonado Aperta o botão de inscrição para mais detonado, quer dizer, aperta o botão de inscrição para a inscrição aumentar Óbvio que aumenta, né? Vamos lá, vamos voltar para a charilton Klein! Não se preocupe sobre mim, alguém faça essas pessoas para um hospital Sim, senhor! O que você acha que todos os cidadãos capturados vão se recuperar? Você tem a minha maior gratidão, todos Eu também! Eu não posso te agradecer muito Eu só estou feliz que todos estão bem Então, devemos ir Já? O que é o rush? Nós temos que passar por Fort Gandala de aqui Fort Gandala? Então seu destino deve ser Fenmont Sim Sim, eu tenho um negócio não terminado lá Como você planeja passar por Fort Gandala? Nós só temos que lutarmos no caminho Entender Não tem o melhor plano de inscrição Eu vou enviar os menores para infiltrar a base Eles vão facilitar a sua passage. Você é certeza que você deveria ajudar a nos ajudar? Nós estamos sendo chasedados pelo militar, por tudo. House Sheryl nunca foi muito orgulhosa com Noctigal. Na verdade, eu apenas pedi uma mensagem formal com o militar e pedi-lhe seus troops a retirar. Em outras palavras, você está quase na frente da guerra. Então, nós devemos levar ele para o seu offer. É certamente mais apelante do que uma peda de suicídio. Eu entendo. Muito bem. Nós aceitamos o seu offer. Excelente. Depois do que você fez para minha gente, é o menos que eu posso fazer. Isso vai levar algum tempo para colocar os pedidos em lugar, mas... No entanto, por favor, faça-se em casa. Rowan, por favor, permanece com os nossos convidados. Certo, eles não querem nada. Como seu desejo, senhor? Obrigado. Hooray! Sleepover party com Dracel! Você está bem. Vocês devem estar cansados. Eu vou ter os espaços prontos. Parabéns comigo quando você deseja retirar. Obrigado. E desculpe por ser um desculpe. Agora sim, né? No vídeo de Sharita, eu fiquei querido dormir e consegui, brother. É aqui que dorme? Não, não é aqui que dorme não, brother. Cadê? Cadê? Onde é que estão? Ah, eu fiz ideia de brincadeira, brother. Tem que falar com ele, mano. Tem uma cama lá em cima, nem precisava. Já somos de casa, já, brother. Aqui já é da casa, já, mano. Já conheci, já faz parte da família. Eu aprendi mais do que eu pensava que eu fosse. Alvin é um bom instrucitor quando se trata de sordesmanship, mas eu não tive nenhuma oportunidade de estudar artes espírito. Feliz de ajudar. Mas eu acho que eu aprendi um pouco que você não sabia já. Eu nunca usava técnicas para controlar espíritos antes. Eu sempre fiz isso com a sensação. Você é tão habilidade, apesar de uma falta de ensino formal. Impressiva, verdade. Eu espero que nós possamos praticar juntos alguma vez. Nada vai mais me ajudar a esse homem velho. E ainda mais. É isso, Jude? Ele não está pensando em Miss Elise. Ela é uma grande raça de preocupação para ele. Eu vi tudo sobre ele quando ele estava olhando para ela antes. Ele está acreditado em seu próprio ciclo de risco. Ele se sente empolgado para ajudar as pessoas, mas então ele não pode parar de preocupar quando ele se envolveu. Ele é tão... human. Hey! Allow me to handle this. Eles estavam tentando criar uma nova chave. Eu não tenho muito tempo. Como nós nos esperávamos, ele estava dotando sobre Miss Elise. Ele gostaria de meu mestre de levá-lo para ela antes. Eu entendo. Mesmo com seus desculpações, Jude toma sua responsabilidade muito bem. Sim, ele é um garoto mais inteligente. Ele é. Eu ainda não ouviu da minha gente no Fort Gondala. Eu imagino que você está crescendo impatiante. Você gostaria de me enviar a Rowan para ver as preparações? Muito bem. Eu vou enviar ele em uma vez. Eu estou contando com você, Rowan. Eu não vou deixar você. Quanto tempo até você voltar? Vamos ver. É me levaria menos de um dia para chegar a Rowan. Eu acho que isso significa que precisamos dar um prazer com nossos novos amigos amanhã. Parece assim, se tudo está no caminho. Isso se arrumou. Hoje, Eli, Mila e eu vamos para a compra. A compra? Realmente? Hooray! Time's a-wasting. Let's go! Wait, where are we going? I promised to take Eli's shopping, silly. If you're leaving tomorrow, today's our only chance. Uh, very well. You two carry on with your consumerism. Everyone, to the shops! To the shops! Wait, put me down. I have no need for trinkets. It's not gonna kill you to tag along. Yeah, you might actually enjoy acting like a human girl for once. A human girl? Strictly speaking, the concept of gender does not apply to me. I merely took the form of a woman upon manifesting in this room. I can't even obey the king. He uses his own people as pawns. It's time to stand against these tyrants. It's the only way to protect this precious piece of ours. Are you going to rebel? Bem, vai haver uma guerra? Eu tenho certeza que Noctigal tem consolidado seu poder para uma invasão em Azul. Ele já mostrou que ele está disposto a sacrificar a sua própria pessoa para satisfazer sua ambição. Se ele não está parado, tantas vidas em Roshigal e Azul serão perdidas por não. Eu sou o governador, e proteger as pessoas que vivem aqui é algo que eu tenho que fazer. Isso não é fácil. Você está certo, mas eu sou responsável. Agora, você me lenda sua ajuda? Mas... Bem, eu... Deposando Noctigal é em todos os interesses. Nós devemos reunir para essa causa. e... e... ta... e... ta... e... ta... pa... Escutei-lo, rapidamente! Certo! Certo, eu fiz a minha mente. Ellie, isso é para você. Uau! Isso não é caro! Só quanto dinheiro você tem, Dressel? Agora, não se torne, Tipo. Obrigada. Meu prazer. Você gostou desse pão, Milong? Não, é apenas parecido com algo que eu já tenho. É apenas uma bola borrada. É muito bonita, mas... Por que você tem isso? Foi dado para mim há muito tempo, por uma criança humana. E você já levou isso? O que se derrubasse? Isso seria uma desculpa. Eu gostaria de fazer isso em um pendente como esse. Boa ideia! Vamos lá! Isso é muito agradável para o olho. Obrigado. Ah! Stop! Por favor! Desculpa! Resiste! E nós vamos mostrar muita misericórdia. O que é isso, mano? O que é o significado disso? Desculpa seu ataque neste instante! O governador tem pedido que todos os rachigal vão sair da cidade. E você... Um membro do House Cheryl. Hum! Fulgada, cara. Eu estou pedindo a ordem do Senhor de que o rebeira. Você vai vir bem. Ou seja... O que? 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 O, o que? O que? O que? O que? Vamos lá. Vamos lá! Vamos para o combate! Não! É over. Você conseguiu eles, certo? Arresta todos! Vamos lá! Acontece, Mila! Por favor, abrime seus olhos! Obrigado! Onde estamos? Acel? Nós nos levamos para Fort Gondala! Entendi. Você decidiu finalmente acordar. Como você pode nos encontrar aqui? Eu sou Giland, deputado de staff do militares de Roshagul. Diga-se o que você quiser. Você é apenas um dos cães de Nocte-Gul. Eu vou tomar isso como um abraço. Tem alguma coisa que eu gostaria de perguntar. Você pegou a chave para o nosso dispositivo, certo? Que dispositivo? E eu ouço que você pegou em algum lugar, certo? Eu não sei o que você está falando. Eu sou para o nosso lugar. Por quê? Eu sou para o nosso Cão! Certo. Certo. Olha aqui. Bem, vamos tentar o novo. Onde está a chave que você esconde? a chave. Que chave? Espere! O que você... Não! Como... Horrível! Olhe seus braços. Essa mulher estava usando o mesmo dispositivo. Se você passou por essa zona de hex, enquanto você está usando... Bem, você viu o que aconteceu. Você não vai sair com tanta brutalidade. É uma violação da convenção de Sapstrath. Agora, onde está a chave? Você está perdendo seu tempo. Não! Não! Você não importa o que acontece com seu amigo aqui? Sua defesa é significativa para mim, humana. Eu não tenho medo de morte, ou de injúria, ou de perdão. Vá e me atrapalhar. Nos todos atrapalhar. Talvez então você verá que eu não estou brincando. em que você não está fazendo isso. Eu deixo a presidência. Eu deixo a presidência para você. 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 Sim, senhor! Eu deixo a presidência para você. 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 Eu não posso. Não sem Tepo. O que? Eu preciso Tepo para lutar. Não sei. Eu posso olhar para você. Não sei. Não sei. Tepo. O que? Eu preciso Tepo para lutar. Eu deixo a presidência para você. Muito bem. Nós precisamos pegar essas caixas. Certo. Nós precisamos de um chão ou algum tipo de ativismo. Nós vamos encontrar a solução. E encontrar Tepo também. Mas eu vou para o caso. Tudo bem. Tudo bem. Temos um chão ou um chão. Tudo bem. Temos um chão e um chão. Temos um chão. Não sei o que está visto. Temos um chão do outro chão, mas tem um chão que está aqui. gente obrigado por assistir fiquem com Deus que seja o mais importante da nossa vida para a nossa vida eterna e até o próximo vídeo